Na competitividade do universo do futebol, o trabalho duro vai além das quatro linhas. Mais do que estar pronto para o caminho da bola, é necessário que o atleta esteja pronto para o mundo. A escola, por exemplo, não pode faltar na rotina destes sonhadores. É bem certo que agora os estudos podem ser os pesadelos destes meninos. Só que mais tarde, pode ser o socorro, caso o sonho deles não dê certo. É muito importante porque o estudo, se você estudar, vai garantir um bom futuro para você. Porque sem estudo não vai ter futuro direito. Então, estudo é muito importante para mim também. Meu plano B, né? Se a bola não dá certo. No Curitiba, a educação dos atletas é regra. Quem veste a camisa do coxa nas categorias de base do clube, precisa estar matriculado na escola. A exigência é de que, no mínimo, o ensino médio seja completado. Para auxiliar os meninos nessa tarefa obrigatória, profissionais do clube, como a Rose, que é pedagoga, estão à disposição dos meninos quase que o tempo todo? Sim, é o tempo inteiro. Eu falo que a educação não é um processo fragmentado. Não tem como. Você tem que acompanhar desde a hora que ele chega no clube. E eu vou realizar a matrícula e aí passa a acontecer o acompanhamento direto e diariamente, com todos os atletas de todas as categorias. Ah, sempre eu vou na sala da tia Rose, né? A tia Rose que ajuda a gente sempre. Ela que, tipo, é uma mãe para a gente, não temos o que falar dela, né? Porque, tipo, é a pessoa que eu mais gosto no clube. E eu agradeço ela de coração mesmo. A respeito da pedagogia isso nem se fala, né? Para mim, por exemplo, a tia Rose não é uma pedagoga, né? Para mim, pelo menos, eu considero ela minha mãe aqui, né? A tia Rose é fundamental tanto nesse apoio pedagógico quanto na escola, né? Ela fica pegando no pé, às vezes a gente precisa faltar uma aula, alguma coisa, ela vai lá, apresenta uma declaração, mas depois está sempre auxiliando a gente a correr atrás do que a gente perdeu. Para mim, ela é uma mãe aqui dentro, né? Além do apoio aos meninos da base, Rose também é quem representa o clube no contato com as escolas. Afinal, devido à rotina de treinos e jogos, é comum que os atletas faltem bastante às aulas. O clube tem um contato excelente, assim, eu tenho uma abertura muito grande, já trabalho lá há muito tempo e tem essa abertura de realização de trabalho com as escolas. E a escola recebe isso positivamente, né? Então, assim como nós temos a coordenação, que a gente recebe todo o auxílio, todo o incentivo, com a missão técnica e também do conselho deliberativo, que também tem essa preocupação. Então, a coordenação da base, o conselho, a comissão técnica, esse trabalho em conjunto é que faz acontecer a educação, porque não tem como você trabalhar a educação separado, né? Então, o desenvolvimento educacional, todos ali, todos os profissionais do clube, eles estão focados nisso, que o atleta desenvolva, que ele continue dando continuidade nesse desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Eu acho importantíssimo, né? Tanto é que a gente tem um elo bem bacana em relação a assistente social, a pedagoga e a comissão técnica, né? Então, a gente procura apoiar os atletas ao máximo e alguns momentos em que a gente está com a sessão de treinamento, mas que eles precisam fazer algum trabalho, alguma prova ou tem que estudar para uma prova interessante que eles vão ter no dia seguinte, a gente até diminui um pouco a carga, porque a gente acha interessante essa parte de aprendizado e o convívio deles amanhã ou depois na parte social também. Então, não é só a parte do futebol em si que a gente procura estar sempre atento em relação a isso e apoiando eles em tudo que eles precisarem em relação a isso. O atleta Júlio Rusch, do Sub-20, já completou o ensino médio. Agora, o desafio é outro, conciliar o futebol com a universidade. Isso é o que a gente chama de plano B, né? Vai que não dá certo no futebol, que tem vários meninos que não acreditam no seu potencial e às vezes não dão certo. A gente chama de plano B, né? Para ter uma carreira não só no mundo do futebol, mas em outros aspectos. Tipo, eu faço administração, às vezes eu posso ter um futuro no futebol, ganhar um dinheiro, não ficar dependendo dos outros para administrar o meu dinheiro, eu mesmo administrar. Tem meninos que fazem educação física, que querem seguir no futebol ainda, que querem continuar a carreira, depois que apresentar, durante o quê? Mais 20, 25 anos. Não só eu, como o Diniz, Tafarel, Gabriel Biniac. Mais do que uma garantia de futuro, os estudos também são exigidos nas competições de futebol. As competições exigem, muitas competições exigem as declarações de matrícula e frequência escolar. Isso é obrigatoriedade em algumas categorias. Mas, independente disso, o clube tem essa filosofia de formação acadêmica de todos os atletas, independente da categoria. Ah, tem uma competição que não é exigido a declaração, mas o clube exige que ele dê continuidade nos estudos. É claro que conciliar os estudos com a rotina do futebol não é nada fácil. Eu acordo de manhã e à tarde faço academia, né, e à noite eu venho para a escola, tipo, é muito difícil para a gente, né, porque a gente não tem um tempo para descansar. É muito corrido a nossa carreira. E isso eu agradeço também, né, porque, tipo, você não vai conquistar uma coisa fácil. Tem que ser sempre no sacrifício. A gente é muito atarefado, às vezes a gente tem treino dois períodos, e a gente chega cansado, mas a gente tem que achar um tempo para estudar. Mas o reconhecimento de que eles estão fazendo a coisa certa prevalece sobre o cansaço. Como um clube formador, além de formar atletas, o Coritiba tem a responsabilidade de formar cidadãos.